A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Dá para a Glória, para a Glória, tá boa. Então, eu vou acordar e você já me guinou. 寝re, papai, mãe, papai, que você é meu filho? Eu vou acordar e eu vou acordar e eu vou acordar. Eu vou acordar e eu vou acordar e eu vou acordar. Eu vou acordar e eu vou acordar e eu vou acordar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL